Salve rapaziada do meu canal! Aqui é o Tulinho Oficial Trazendo mais um vídeo aqui pra você E o vídeo de hoje vai ser tipo jogadores de PUBG Esse ai é muito, muito ruim Boa demais Então já deixa seu like, se inscreve Já ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo Já me segue em todas as redes sociais que é arrobaTulinho Segue Vitor Lô também que é em qualquer lugar Vitor Lô Um underline ali mas é coisa Mas nem parece, por que Vitor Lô está aqui no início do vídeo comigo aqui? Porque ele tem um pedido pra fazer Vamos seguir o Tulinho aqui no YouTube Para ele bater 500 mil seguidores E inscritos 5 anos cara de canal 5 anos 5 mil 500 É isso 500 mil inscritos no YouTube agora Se inscreve Se inscreve rapaziada, vambora e outra Banheiristas FC ta chegando hein cara Mexe o balaio Mexe o balaio Mexe o balaio Mexe o balaio Vem japonês e mexe o balaio Já chegou e começa a chutar Tem uma música que eu sempre lembro da gente no Qatar Não 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 Até o final mas vocês não podem ver Rapaziada o vídeo de hoje é depende de você Depende de você e depende de você Porque ó Depende da chuva também Então é o seguinte ó Corro, cafezinho, chimarrão Pô chefe Chegou na hora boa Então peguei uma jarra story só que pra não jogar que eu coloquei nos adesivos Passei diferente né Como é que tá? Todo mundo tá sabendo pegar bem no gol? Hum com certeza Porque depende Porque a gente vai chutar e a gente vai defender Por isso que fala depende de você Entendi agora Depende de mim Mas eu dependo de você ou depende de você? Não, você depende de você, você depende de você, eu dependo de mim e o cara é dele Então depende de mim É isso Então não depende de você Depende de mim É que é o nome do vídeo né cara Depende de mim Sua letra depende de você vai D E P E N D E D E E V O C Acento O Circunflexo no levo Mas errou quando eu tenho espaço O nome do vídeo depende de mim Desafio dependa de você Cada jogador tem dois chutes pra tentar fazer um gol Quem chegar a 5 gols primeiro vence Você chuta e você defende o chute de todos os jogadores Valeu? E bora pro desafio Deixa o like Vai Caio do Meolo Faz o gol nesse goleiraço Japonês, belga Deixa mais cruzado Deixa mais cruzado Eu tô chutando assim ó Não tô fazendo movimento completo Mas tem que fazer tudo ali cara Precisa ter mais um minha Japa O japa é bom Que isso, o japonês é um forte candidato Vou pegar o capacete Que eu vi que eu tenho potencial Pra ser um novo goleiro de capacete Que bem Tulinho? Muito bem Japa Excelente Eu sabia o que o Caio Loh Ih, o Caio Loh adora tomar um golzinho A pose do meu goleiro A animação dele, Rogão Tendo muito feliz Posta a rasteira Boa Caio Loh Que picado Belo golpe de vista Deu sorte Caio do meu Loh Agora sinto muito Saiu muito antes cara Eu não fiz gol no Caio mano Ai ai Se conheço o Tulio Ele vai sair antes Porque eu já fiz isso com ele Ele deve estar ressentido Então Olha só o gol É É Não saiu antes não Um Isso Isso Uma defesa de respeito Cara Caraca A bola ia no ângulo mano Casal moderno Ei Yes Zero a zero a zero Quem diria hein cara Ninguém fez gol ainda Vai bora Isso que é a disputa Põe lá Toma o Tulinho Cadê o japonês de verdade O japonês voador Eu não chuto Eu só dou assistência Vou dar um passe pro Lito fazer o gol Aí ó Vem um passe Eu não sei fazer gol Eu não sei chutar Então eu dou passe forte Que ai é gol As vezes engana Vamos Ai vou pro gol ou não Agora você vai pro gol Que a vez de Caio Loh de novo Tudo bem vamos trocar a ordem A ordem de fatores não altera o resultado Iiii Ta de skin Ta de skin de capacete Ou Ta de skin Nossa moleque Corajoso esse capacete O capacete vai ta loiro Ultima vez Yeah Vamos O que é que ele bota capacete e me troca passa? Como é que é a defesa do capacete do jaco? Limpou o chão. Colocou um do lado do outro, editor. O capacete deu azar. Opa! Todo mundo sabe que meu chute vai ser cruzado. Mesmo assim ele não vai pegar. Quebrou a mão! Ah, no campo! Só no meio! Vitor de capacete. O carro vai sair antes. Então vai ter paradinha de falta. Na falta. Paradinha na falta! Deixa o like! Vamos! Valeu, capacete! Eu dei dois passes e fiz dois gols. Zero chute zambu. E lá vem ele, hein? Se não for agora, Túlio, você sai do seu vídeo. Eu preciso de você, cara. Eu preciso de você. Eu dependo de mim. Então, é o nome do vídeo. Dependa de você. Não é dependa de mim? É, de você. 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 Você consegue fazer esse gol. Você vai fazer. O Caio Lô ainda tá de férias lá em Maragogi. Tranquilão na dele. Tapar. Não quer. Não gosta de abraço, Caio Lô! De capacete eu nunca errei, não. Deixa eu fechar aqui. O que é? O que é? Que capacete é jogador de linha, mano? Esse é um belo argumento agora. E agora? O que que acontece? Você defende o Caio? Já defendemos de todos. Agora... Nós só vamos defender a Sui. Não vai lá pegar a minha. Não vai lá pegar a minha. Não vai lá pegar a minha. Pô, pelo amor de Deus. Você tá pegando a mão. Fecha! É um belo de um contrato legal aí de vocês dois aí. Você é belo de um amigo. Vamos voltar pro gol de novo. O Vitor é o cara que mais tá aí no gol. Criador. Nossa, Túlio! Tô falando muito, fazendo um pouco. Agora eu não vou falar nada, hein? Se você pegar a música, pronto? Pode botar algum vídeo, tá ligado? Vai! Mano, mó delay, né? Parece que eu tô com aquele aparelho de TV. Não dá nada ali, ó. Foi o gol, assim, aí depois de um minuto caiu. O ping do Caio tá altíssimo ali, então. Que que é isso, cara, tá? Mano, o começo de temporada tá muito devagar. Eu achei que tava na bola. Eu só vejo você assim, tipo, nos primeiros 12 meses do ano. Depois melhora. Tchau! Aqui, ó. Tá todo bronzeado aqui também, ó. Maragô, gente tem um perinho pra carinha aí. O Caio falou que é o início de temporada. Eu falei que eu só vejo ele lento, assim, nos primeiros 12 meses do ano. E depois ele melhora. Pode ir, Fê? Pode. Pra você, irmão. Que merda, hein, Japa? Ele é maluco! Maluco, turminho! Eu vou buscar! Agora é pra você que tá assistindo. Que é pro Fê, deu azar. Ai, caramba! Esquece! Não é pra vocês, não. Esse foi pro Vitor. Oi, galera. Escreve aí, ó. Tô de capacete. E agora? O Japa já ganhou, irmão. Jamais. Tá tranquilo. Ele tá com três também, irmão. Não fez gol. Você tá com três? Eu tô com dois. E aí? Você vai chutar em quem? No Japa? E quem quiser. Agora é aleatório. Quem quiser desafiar o outro. É duelo. Eu vou contra você. Tá bom. Esse gol foi pra você! Cheguei. Tô com três, hein? Não fiz gol em você. Então vai lá pro gol. Não fez. Você viu que deu certo. Foi tudo pra você. Eu defendi e foi gol. Era pra vocês. Tudo pra você. É pra você, Pê. Não era tipo falar com o Tomberano. Valeu, valeu. Quanto jogo? Ele é orgulho. Tá com sério? Tá com sério? Caralho! 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 Golaço! Fim do desafio! Era o primeiro que eu peguei dele no ângulo. Foi uma maior defesaça. Mas esse foi mó golaço, Vitor. Cai o ângulo de esquerda. Eu quero ver. Eu sou ambidextra. Então vai, ambidextra. Eu sou ambidextra. Pede uma pessoa pra chutar pra você. Não, eu confio. Ah! E aí, ó. Como é que mexe no ego do cara? Agora! Vai que eu quero ver, Cai do meu louco. Que isso! Não aguento mais, Júlio. Não aguento mais. Não aguento mais. Não aguento mais. O último paga castigo? É, eu acho que não paga castigo aqui. O último paga castigo. Zero gol. Não, Júlio. Não aguento no castigo. Eu tava de chuteira até agora, mano. É mesmo? Nossa, mano. Calma que o vídeo tá acabando. Que depende de muitas pessoas. Eu desafio vocês dois. No gol? Eu não quero os dois não. Mas aí se for gol vale dois? Vai dois. Ou três. Eu não me enxergo. Três? Não, caiu no gol, não. Não, caiu em três. Obrigado, galera. Também acho bom eu. Mas, ó. Vai valer dois, então. Vai valer dois. Já que tá todo mundo empatado. Ah, mas você ganha um jogo, se fizer. Não, mas aí tu tem o direito. É, então beleza. Fechou, então. Tá bom? Vai ser o final, então. Quem fizer o gol nesse jeito, fica o final. Como se eu fosse fazer o gol aqui. A bola tá escorregadinha, rapaz! Vai! Caralho, mano. Dois gols igualzinho. Agora está nos meus pés. Dois goleiros. Essa aqui é pra você deixar seu like e se inscrever. A gente vai ter 500 mil, caras. Vai! 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 Acabou, acabei! Não vai ser ele de competição, Japa. Turiano, mas posso falar? Você só tá nessa final por minha culpa. Não quero que você seja campeão. É, mas também entreguei dois gols pro Japa também. É verdade. É a vida de uma lupa! É a vida de uma lupa! Você está me ajudando, cara! Não era pra eu estar aqui, mas o Victor me correu da volta. Então bora, capitão. Você vai no gol primeiro? Posso ir no gol primeiro. Capaciente, eu não erro! Busca suspense! Ai! Meu Deus! Era só ter fumado! Mas bora! É duas chances pra tentar empatar. Vamos! Pô, tamo na chuva, velho! Deixa o like! Não acredito! Tudo pra última bola! Música de suspense! Olhe a luna, olhe a luna! Assim, outros viveramspe chillam. Olha meu águro! Estou chegando lá, está cheio de águro, mas não tem como. Com que você tinha pensado, porque eu tô na nene popuera! Eu to na minha casa! Aqui é minha casa! Na nene popuera! Aqui é minha casa! Aqui é minha casa! Eu tô acreditando nisso, cara! Eu sou muito bom! Eu tô acreditando nisso, cara! Eu não preciso nem cantar! Aqui é bom! Caraca! É isso aí, ó! Olha aqui, ó! Olha aqui, ó! Então é isso, rapaziada! Infelizmente perdi! Deixa o seu like, se inscreve! Muito obrigado, japonês! Caio e o Vitor que participaram aí! Meu Deus! Não acredito que a bola tava no meu pé! Eu perdi! Deixa o like e se inscreve! É, nós tamo junto! Tchau!